Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Kipson Lohan e hoje eu estou no condomínio Sambar, na Barra da Tijuca, para te apresentar, gente, a cobertura mais luxuosa à venda no Rio de Janeiro. É esse imóvel daqui. Eu vou te apresentar detalhes dele, mas antes eu preciso te fazer um famoso convite. Você é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, é muito fácil. Clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, aproveita e clica no sininho também e ativa as notificações, porque tem vídeo novo toda semana, tem conteúdo completo para você e exclusivo. Então, feito isso, vamos para o nosso tour guiado. Antes de começar a apresentação, só queria ressaltar que esse imóvel é uma exclusividade da Azusa. Nós estamos numa cobertura duplex, é uma verdadeira casa suspensa. Nós estamos num imóvel de 550 metros quadrados, todo blindado, pessoal, e ele foi decorado pela Débora Aguiar. Com isso, você vai conseguir entender, se você já conhece ela e os trabalhos dela de decoração, você vai entender o nível de decoração desse imóvel. Nele, nós temos piscina, a melhor área gourmet, e vamos ver detalhes comigo agora. Agora sim, você vai entender a disposição de todo o imóvel. Na entrada, vou te mostrar que nós temos um hall privativo, ou seja, é da cobertura, foi decorado, inclusive, pela proprietária do imóvel. Então, a madeira de demolição começa logo na entrada, nesse hall decorado. Legal que o elevador, ele vai do primeiro pavimento da cobertura ao segundo também. Então, você tem duas paradas de acesso. Entrando na sua cobertura, portas blindadas. Então, você tem um nível a mais de segurança nesse imóvel. Todo automatizado. Na entrada, nós temos um lavabo. Todo esculpido em mármore. Muito bonito, espelho. A textura, todas as texturas do apartamento, elas são italianas. Então, nós temos uma sala fantástica. Eu gosto de espaço, eu gosto de amplitude. Foi decorado pela Débora Aguiar, como eu já te falei. Todos os móveis são assinados pelo artefato. Você tem esse espaço bem clean, esculpido em mármore também. Várias peças de decoração. E o que impacta logo na entrada, essa cortina de vidro, você tem uma vista incrível. Essa cobertura, ela ganha na vista. Uma vista para a Pedra da Gávea. Está meio encoberta hoje, mas você tem essa vista. E o legal também, é que você tem aqui uma vista livre, por conta de você estar de frente para o mall da península. Isso é um shopping, você tem toda a parte de conveniência, mercado Zona Sul, diversos itens de serviço que facilitam a sua vida na península. Para quem não sabe, a península é do tamanho do Leblon, só que com muito menos apartamentos. Ou seja, 8% dela é construída. É um dos bairros mais seguros hoje em dia para se morar no Rio de Janeiro. Você tem uma área bem completa de serviços, escola, tudo aqui dentro. Então é um dos pontos, um dos melhores condomínios para se morar no Rio de Janeiro. E essa cobertura, na minha concepção, é a melhor escolha que você pode ter. Nós temos nessa parte térrea, nesse primeiro pavimento, toda a parte de piso em madeira de demolição, automação em todos os ambientes da cobertura. Você tem automação feita pela high-end, então você consegue controlar cenas de iluminação, o som da cobertura, climatização, tudo isso no controle do teu próprio smartphone, se for o caso. Te falei dessa sala, com 140 metros. Gente, o detalhe, o nível de detalhamento dos materiais são incríveis. Com isso, você consegue perceber que é uma mesa para 10 lugares. Mas tem muito espaço ainda de circulação no entorno dela. Muito bom gosto nos detalhes. Painel todo em marcenaria da Versalhes. Gente, tudo aqui é assinado, tudo com excelência e muito bom gosto. Da sala, nós vamos conhecer agora a parte íntima. Você vai conhecer comigo a primeira suíte. Todos os quartos têm uma metragem muito boa. A suíte completa, com vista também. Todas elas... Essa cobertura tem vista de todos os ambientes. Marcenaria completa. Ou seja, você vai chegar e morar. O banheiro... É um banheiro super diferente. Parece que você está numa casa. É uma casa suspensa. Então tem toda a marcenaria. O chuveiro vem do teto. Vou até entrar, para você ter noção de espaço. Você faz aqui um acionamento muito confortável, muito bom gosto. Por isso, você vai perceber que os revestimentos de banheiro são mais escuros, para combinar com... Comunicar com toda a cobertura. Nesse corredor, foi criado armários para rouparia. Tem muito, muito espaço de armário. Vamos conhecer agora mais uma suíte. Cobertura no total são quatro suítes. Nós estamos entrando na segunda suíte. Você vai perceber que a disposição é muito parecida com a primeira, em termos de mobiliário. E de espaço também. Tem a mesma metragem. O banheiro segue a mesma disposição. A terceira suíte, foi modificado o uso dela. Você vai entender comigo. Tem todos os armários, como as outras suítes. Se você quiser utilizar como um quarto, é simplesmente colocar a sua cama nesse espaço, que hoje está um sofá-cama. Você vai entender o porquê. Aqui está o banheiro dela. Com uma tecnologia de sanitário super diferente. Aqui, o vaso fala até em inglês. Então, você tem uma bancada mais ampla. É um acabamento diferente nesse banheiro. Por conta desse vitro, eu trouxe mais iluminação para dentro do banheiro também. E tem um toalheiro elétrico. Então, você consegue esquentar as suas toalhas aqui também. E qual é o diferencial? O diferencial é que essa suíte, essa terceira suíte, ela comunica com a suíte, mas está fechada por aqui, mas do lado você vai entender. Ela comunica com a suíte principal da casa. Você pode ter um acesso por aqui por dentro. Então, se você precisar de mais um closet, esse terceiro quarto pode se transformar em uma ampliação da suíte do casal. Vem para a suíte do casal, para você entender o nível de acabamento. Gente, é impactante. Deixa eu fechar aqui. Marcenaria Versalhes. Você tem lâminas de madeira natural. Um painelzão aqui de fora a fora. Uma parede completa em lâmina natural. Só você instalar sua televisão aqui de 65 polegadas. Numa cama king size. É um quarto muito espaçoso para uma cobertura. Ainda tem um segundo ambiente aqui para uma leitura, para você ler um livro, ver um filme sentado também. Uma vista secundária com parcial para a lagoa. Bem legal também. Aqui a gente tem acesso para a rua Flamboyance. Além disso, tem um closet fantástico. Olha esse espaço de closet. Para quem não quer morar em cobertura, achando que você não tem espaço, aqui você não tem desculpas. Closet completo. Muito espaço aqui para sapatos. Diversas sapateiras, espaço para bolsa, vestidos. As mulheres aqui vão ficar loucas. E os homens também, que hoje em dia está dividido. Você consegue ter um misto. Não dá para saber quem tem mais roupas. Espaço aqui, principal, que você consegue também aproveitar. Refrigeração também no closet e som também nesse espaço. Então você vai começar seu dia de forma relaxada, refrigerada, para não ter problema. Dito isso, a automação, vou mostrar para vocês, tem diversas cenas. Você consegue controlar aqui. Deixa eu tentar me achar. Bom, aqui você faz o acionamento e tem algumas disposições de cenários programados. O banheiro da suíte do casal é mais amplo. Dá para perceber. Bancada em branco prime. Dupla, com cubas duplas. Muito espelho. Nós temos, o que chama a atenção, nessa suíte é essa ducha. Estou com medo de acionar sozinho. Se acionar sozinho, eu viro um meme aqui. Dupla, duas. Eu não vi até hoje nenhum chuveiro com tantos itens aqui. Acho que isso aqui é um banco. É um banco para você tomar uma ducha aqui. Bem diferente. Um espaço bem amplo. Toda em branco prime. Jalos são todos embutidos aqui. Invisíveis, no caso. Bom. Devidamente apresentado esse espaço. A automação também chega na suíte do casal. Parte de som. Você consegue colocar aquela música ambiente nesse espaço aqui também. Gente, para os amantes de cozinha, você vai se apaixonar com os itens que tem nessa cozinha daqui. Vamos lá para você conhecer. Chegando, um detalhe bem legal. A parede toda em madeira de demolição. A porta também foi revestida também em madeira de demolição. Vamos lá para você conhecer a cozinha. Na cozinha, você tem uma chegada com uma porta de serviço também blindada. Então, todos os pontos aqui são preparados e pensados no teu conforto e segurança. E, gente, é uma cozinha de casa. Porque você tem um espaço, uma circulação fantástica. Na verdade, tem muitas casas que você não vai ter essa circulação maravilhosa como tem nessa cozinha. Uma ilha central. Eu vou ressaltar que todos os eletros são Viking. Isso é uma exclusividade para quem não conhece. São todos importados. Então, geladeira, frise da Viking. Nós temos, não é uma, são duas gavetas térmicas. Nós temos duas gavetas térmicas, micro-ondas. Do outro lado aqui, nós temos, além do cooktop, nós temos forno. Do outro, dois fornos aqui também, lava-louça, tudo Viking. E tudo dentro da garantia, sem contar com todos os armários, muitos armários dos dois lados da cozinha. Uma super bancada aqui, com o espelho na mesma pedra. Então, nós temos aqui água quente em todos os pontos. E o legal é que isso é que você tem muita praticidade. É uma cobertura que você vai chegar, comprar, trazer suas roupas, instalar um ou outro item de decoração pessoal para dar o seu toque. Todo o lar para ser construído, se precisa do teu toque pessoal. E ser feliz, porque ela está toda montadinha. Tem itens aqui, tem eletrodomésticos que não foram nem utilizados ainda, para você ter noção no nível de cuidado. Nessa parte de serviço, nós temos também tudo organizado aqui. Uma área de apoio para o imóvel. Nós temos um quarto de funcionário. Você vai ver o nível de detalhe. Tem ar-condicionado até nessa área daqui de serviço, de trabalho. Uma área bem iluminada também. Toda a parte de automação da casa fica guardada, escondida nesse rack. Não sei se você vai conseguir perceber. Tem um rack completo aqui para a área de automação. Então isso permite que você não tenha aqueles fios passando de televisão. Feito isso, eu vou te mostrar agora o segundo andar. Gente, se você se apaixonou no imóvel até aqui, espera o acesso até o segundo andar. Vamos lá. Eu preciso falar dessa escada. Essa escada é uma espinha de peixe. Ou seja, todo o degrau é estruturado na própria parede. Nós temos aqui uma textura nesse pé direito duplo italiana. Veneza de Collor é o nome dessa textura. Ela é importada. Então, e combina super bem com a madeira de demolição da escada. E vamos ao segundo andar do imóvel. Gente, esse segundo andar é impactante. Começando que a comunicação do segundo com o primeiro andar, também uma porta blindada. Então você consegue fazer uma recepção nesse segundo andar e isolar a parte íntima do imóvel. Então você consegue receber seus hóspedes, seus convidados, nesse segundo andar, pelo acesso social. Como eu te falei lá de baixo, o elevador chega nesse hall privativo do segundo andar da cobertura também. No segundo andar nós temos, logo na entrada, um lavabo. Bem amplo também, mármore, bancada de sobrepor, sanitário. Tudo super diferente, com muito bom gosto. E um acesso. Um hall de entrada, pensado justamente para quando você for fazer uma recepção, o seu hóspede, os seus amigos, né? Entrarem por esse acesso daqui e não necessariamente passar pela sua cozinha, pela sua sala, na parte de baixo. Na chegada desse ambiente, nós temos uma área de home. Mas não é qualquer home. É um home de verdade. Um bom espaço de home aqui, ou seja, de cinema. Muito amplo. Telão no teto. Para a noite você assistir aquele bom filme. E um detalhe fantástico na decoração, nós temos placas aqui. Placa de aço cortém. Não é imitação, são placas mesmo de aço. Então foi feito um grande painel em aço cortém. O telão, ele desce na frente da televisão. Então você tem a opção de dia de assistir uma televisão e à noite curtir um cinema. Nessa área coberta da cobertura. E além disso, para quem quer trabalhar de casa, na boa, com um imóvel desse, esquece de ir para o escritório. Você faz suas coisas aqui de casa. E você tem um espaço próprio para isso, que é esse escritório, gente. Olha que incrível esse escritório. Então você tem uma mesa em couro, todo um espaço aqui preparado. Gente, imagina, você está estressado. Você vira para o lado e você olha para essa vista. Que incrível. Tem como se estressar com uma vista dessa? Eu acho que não tem. Mas eu não vou te mostrar agora. Vem comigo aqui. Você vai entender a circulação. É uma planta circular nesse segundo andar. Nós temos essa área, que é uma área super incrível. Uma área gourmet. Toda a área, todos os eletros, da mesma forma que da parte terra, são todos viking também. Então uma segunda cozinha aqui em cima. Cooktop, coifa, área de bancada, área molhada. A churrasqueira, ela nunca foi utilizada. Olha isso, está novinha. Você que vai comprar esse imóvel, você vai estrear a churrasqueira. E aqui dá para fazer um belo churrasco. Ah, Lohan, vai fazer fumaça? Não, não vai. Você tem uma coifa profissional aqui em cima, também viking. Tá bom? Área de bancada. Tudo prontinho. Armários, todos em madeira de demolição, como manda o figurino. Máquina de gelo, também viking. E duas gavetas térmicas, também, nesse espaço. Tá bom, Lohan? Não, não tá bom. Nós temos uma área de copa de apoio. Para você não precisar descer, então todo o seu apoio, cuba aqui, dá para colocar um profissional num dia de uma recepção para fazer, preparar alguma coisa aqui. Um freezer para atender a demanda daqui de cima, numa recepção. Se você gostar de receber, nessa cobertura você vai receber com nível. Gente, essa mesa de jantar, não é mesa de jantar, é mesa de almoço de família. Gente, são 14 lugares, todas as cadeiras MAC. Na verdade, todos os itens aqui de fora, todo o mobiliário é MAC. Eu fiquei apaixonado nessa mesa, gente. E mais apaixonado ainda com a vista da cobertura. Gente, a Pedra da Gávea tá ali, ó. Pedra da Gávea, lagoa aqui na frente. Daqui você visualiza o shopping, barra shopping. Você tá muito bem localizado dentro do condomínio. Área coberta. Quem curte um sol, cobertura é aquela casa que você tem sol. Então você tem área descoberta aqui também. Gente, imagina as suas noites de vinho numa praça de fogo como essa, gente. É surreal. Surreal você sentar aqui no pôr do sol, pra tomar um vinho. Curtir uma boa conversa aqui com os amigos. Praça de fogo. E num dia como hoje, eu tô até arrependido de estar bem vestido assim. Dá vontade de dar um mergulho numa piscina. É uma piscina como de casa, tá? Pastilha e jau na piscina com borda infinita. Ela tem esse desenho justamente que a água pode transbordar. Tem ralo aqui embutido nessas pedras aqui. Na mesma tonalidade da pedra e jau. Tudo aqui é pensado. O deck foi refeito agora, recentemente. Tem menos de três meses. Uma área de descanso, de repouso. Mais espreguiçadeiras. Essa cobertura tem mobiliário que numa casa comum não tem. Então aqui você vai ter um nível de decoração muito diferenciado. Detalhe. Até essa ducha é super diferente também. Se você acha que acabou, não acabou não. Vem comigo. Nós temos ainda... Área técnica, tá? Dois depósitos de área técnica. Aqui em cima você tem ainda mais espaço de área técnica. Sauna. Pra quem curte uma boa sauna. Sauna iluminada. Tem espelho. Você consegue visualizar a sua piscina. A sua área descoberta. Então, tudo de excelentíssimo bom gosto. Feito isso, eu acho que não tem como você não gostar de um imóvel como esse. Até aquelas pessoas que não curtem uma cobertura, eu tenho certeza que vai se apaixonar nesse imóvel daqui. E como eu te falei no início do vídeo, ele é uma exclusividade nossa. Você precisa agendar uma visita, tá? Com antecedência. Nós vamos preparar a cobertura pra te atender. Eu tenho certeza que você que tá buscando um imóvel não tem igual a esse aqui. Nada vai se comparar a esse imóvel. Ficou comigo até o final do vídeo. Eu quero te agradecer. Não esquece de comentar o que você achou desse imóvel. Compartilhar com os amigos, tá? E muito obrigado por assistir. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.